O diabetes é uma doença que apresenta níveis elevados de açúcar no sangue como principal característica. Quando não tratada, pode trazer agravos para a saúde renal. Em casos graves, podem ser necessários tratamentos mais invasivos e até mesmo o transplante de rim. O diabetes é uma doença crônica, não transmissível e caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose na circulação. A glicemia é justamente o açúcar, que é a glicose, no sangue. Então, quais são os principais sintomas relacionados ao diabetes que deve fazer a pessoa procurar um médico para tentar fazer o seu diagnóstico? Primeiro, não fuja desse diagnóstico. O diabetes é uma doença que precisa ser identificada, diagnosticada para ser tratada. Então, se você apresenta muita sede, vai muitas vezes ao banheiro fazer xixi, levanta à noite para fazer xixi, É importante a gente falar, Fran, que algumas vezes o homem com mais idade, quando o diabetes também é mais frequente, ele associa isso à próstata. Ah, minha próstata cresceu, por isso que eu vou, levanto duas, três vezes para ir ao banheiro. Pode ser, mas pode ser também por conta da glicemia elevada. E veja como é fácil entender. A glicose e o sal são compostos que puxam a água. Então, se você está com um nível de açúcar alto no sangue, esse nível de açúcar alto passa para a urina, carrega, puxa a água, e aquele indivíduo vai urinar várias vezes, vai ter muita sede, pode perder peso, independente dele ter sido previamente obeso. Então, é aquela pessoa obesa que de repente começou a perder peso. Ou aquela criança que começou a perder o seu peso corporal. E veja que nas crianças tem uma coisa interessante. São crianças que comem muito e mesmo assim perdem peso. Então, esses são os principais sintomas. Existem alguns sintomas que, infelizmente, eles estão associados já à presença da complicação. Então, no diabetes tipo 2, é feito com uma frequência maior do que a que nós gostaríamos, do indivíduo ter ido fazer um exame com o oftalmologista, porque ele teve alguma alteração na visão. E é o oftalmo que percebe no exame do fundo de olho que ele tem alterações características do diabetes. Ele pode descobrir isso num exame corriqueiro, exame de urina. Por quê? Porque ali naquela urina aparece glicose. E ele foi por outro motivo. Ele foi para tratar uma infecção urinária, mas tinha glicose na urina. Então, pessoas que estão na UTI pós-infarto, infarto agudo do miocárdio, que ali se descobrem com diabetes. Então, veja, já havia esse diabetes instalado há algum tempo. Os sintomas não foram valorizados ou eram muito discretos. E a pessoa já diagnosticou na presença de uma complicação. Que é triste, né? Então, vamos prestar atenção aos sintomas. E aproveite e faça o seu diagnóstico, se esses sintomas estiverem presentes. O principal, o mais frequente, é o diabetes do tipo 2. Que é aproximadamente, corresponde a aproximadamente 85%, 90% das pessoas com diabetes. O diabetes tipo 1 é o segundo mais frequente. Hoje nós temos números novos, mas o que se diz classicamente é que ele representa de 5% a 10% do total de pessoas com diabetes. E temos também o diabetes gestacional, que é aquela mulher que não tinha diabetes antes de engravidar e durante a gravidez ela tem o diagnóstico de diabetes. Depois que a gravidez se encerrar, após o parto, normalmente esse diabetes ele desaparece. Mas, corre o risco lá na frente dessa mulher que teve diabetes gestacional, após os 45 anos principalmente, voltar a ter o diagnóstico de diabetes. Só que agora, diabetes do tipo 2. Normalmente, o diabetes tipo 1, o diagnóstico é feito em crianças ou adolescentes. Mas, não é exclusivo. O diagnóstico de diabetes tipo 1 pode ser feito num adulto. Ou mesmo numa pessoa acima de 60 anos. Qual é a característica principal do diabetes tipo 1? Peso corporal. É aquela pessoa que nos informa que perdeu peso. Próximo ao diagnóstico, junto com os sintomas, ele teve a perda de peso. E, isso é muito característico de diabetes tipo 1 e de deficiência na produção de insulina, que é diferente do tipo 2. O diabetes tipo 2, ele é mais diagnosticado após os 45 anos de idade, mas, infelizmente, a obesidade que vem crescendo, não só no Brasil, mas mundialmente, essa obesidade, ela vem aumentando a frequência de diagnóstico do diabetes de tipo 2. E, hoje, nós temos crianças com esse diagnóstico. Porque, veja, anteriormente, esse diagnóstico era mais de pessoas acima de 45 anos de idade. Pela presença da obesidade, que está se elevando em nosso meio, hoje nós já temos crianças com diabetes do tipo 2. E o tipo 1, infelizmente, em nosso país, 1 em cada 10 ainda deixa de fazer o diagnóstico. E é um diagnóstico relativamente fácil de ser feito. É uma criança que está urinando muito, que está perdendo peso, que voltou a fazer xixi na cama. Então, vamos diagnosticar as pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2, para que não evoluam para a complicação. Esse é o principal recado. Primeiro, diagnosticar. E, para não diagnosticar, como é que a gente evita? Que tipo de diabetes a gente pode evitar? O tipo 2. Porque ele é associado a aumento de peso, a hábitos de vida que não são muito saudáveis, né? E permitem esse ganho de peso. O sedentarismo é algo que é um fator de risco. Então, vamos malhar, gente. Vamos fazer exercício, vamos manter o peso corporal. Se movimente, faça seus exercícios, faça uma alimentação saudável para diminuir o seu risco. Outros fatores de risco conhecidos também é a própria idade. Acima de 45 anos, as pessoas têm uma predisposição maior. A história familiar, isso é importantíssimo. O sedentarismo, a obesidade, a pressão arterial elevada, os hipertensos têm um risco maior. Até porque também é muito associado à obesidade. Colesterol, triglicérides elevado, colesterol bom, baixo. Então, veja, tem muitos fatores de risco que nós conhecemos. Se você tem esse fator de risco, corra para avaliar a sua glicemia. Converse com o seu médico sobre os fatores de risco. Para a gente tentar identificar e não evoluir dessa forma que não deveria evoluir. O que é esse fator de risco? Obrigado.